Todinho, chega a taca aí! Todinho? Todinha! Te bota como vírus, velho! Eu quero botar logo, pula, pula! Lorenzo! 11 anos o guri tem! . . . . O que é isso? Tchau, tchau. 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 Show de bola, Lourenço. Parabéns, cara. Voa muito mesmo. Dá conta de pegar o helicóptero pesado? Tchau.